Em reunião da Executiva Nacional da Central Única dos Trabalhadores, realizada ontem, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, falou sobre o papel do movimento sindical para os próximos anos. Lula disse que as entidades sindicais precisam agir além do chão de fábrica e criticou setores da sociedade que promovem a negação da política. O que nós estamos vendo é um trabalho muito sério da direita e sobretudo dos meios de comunicação para conduzir a sociedade a negar a política. Na hora que eles tentam falar, na hora que eles tentam falar que nenhum político presta, e nós sabemos quem presta ou quem não presta, e o objetivo deles sempre foi atacar os partidos de esquerda e sobretudo o PT, ou seja, quando eles resolvem fazer essa negação da política, o que eles estão querendo fazer? Não sobra nada fora da política. Não tem nenhuma hipótese de você mudar a política fora da política. O que é que deu no Egito? Todo mundo achava maravilhoso, não, porque a primavera árabe foi maravilhosa, o povo foi para a rua e derrubou, sabe, o Mubarak. Quem é que está no governo do Egito hoje? As Forças Armadas. Nós temos que fazer uma análise profunda, sabe, como é que está o mundo do trabalho hoje na nossa categoria, quem são os trabalhadores que estão na nossa categoria. Eu, às vezes, me assusto quando a gente vai na porta de fábrica lá em São Bernardo, e não tem mais a pionzada que tinha no meu tempo. É muito moleque, bem estudado, muito jovem, sabe, que está querendo fazer faculdade. Essa juventude, sabe, muitas vezes que contesta quase tudo o que a gente faz, ela sabe o que foi feito, ela tem história do que aconteceu, ela sabe o papel do pai dela no movimento sindical, ela sabe a importância da criação da CUT, ela sabe para que serve a CUT. Se a gente não discute isso, a gente não vai fazer com que essa nova geração saiba que as coisas que nós temos nesse país não vieram de graça. O movimento sindical não pode fazer sindicalismo apenas no chão da fábrica. Eu acho que nós temos que discutir e dar um passe adanto qual é o nosso papel.